A Vindima nas vinhas do Convento de Avesadas, em Marco de Canaveses, é tradicional e junta pessoas da comunidade local. Entre as dezenas de pessoas que dão o seu contributo, encontram-se algumas que já vindimam aqui há mais de 40 anos. Outras vieram pela primeira vez. É o primeiro ano que vem ajudar esta Vindima. Por que é que decidiu vir? Pelo incentivo do Padre Marco e porque é uma experiência nova e com muita desentregada, também ocupa-me muito fin a fazer estas coisas. E está a gostar até agora? Sim, 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 é uma experiência nova. Por que não vinhas outras vezes? Porque tinha o meu serviço. E como já conheço esta casa onde você tem, e a partir daí percebo-me desta casa, independentemente dos passos que estejam aqui. E você quis então dar o seu contributo? Ah, isso só não vinha, se não pudeste não, vinha. Isso é através da maneira que tu... O grupo contou com cerca de 40 pessoas, grande parte da freguesia, Avesadas e Rosem, mas também de Braga, como o caso de Edgar Silva, que se estreou a Vindimar. Então, que tal está a ser a experiência? É agradável, por acaso, é muito agradável. Não fazia ideia, não tinha a mínima ideia. A Vindimar toda a vida na cidade. Isto para nós é uma novidade, não é? E eu teria mais para a curiosidade, além de fazer a vontade de ver o meu amigo, não é? E no próximo ano? Está disposto a ver outra vez? Espero ver que é outra vez, se deres que fizer. É só se mover. Traz mais alguém com o seu? Vou ver se trago mais alguém. Num só dia, apanham-se todas as uvas que resultam no vinho do convento, que sem marketing nem publicidade, ultrapassa as fronteiras não só do Conselho, como do território nacional. O dia é de trabalho, mas também de convívio e aproximação ao santuário. A maior parte das pessoas vem por afetividade ao menino dos seus, vem por proximidade com os padres e vem porque outras gerações de padres carmoítas do convento, assim fazem há 40, 50 anos, a convidar as pessoas para participar nas meninas. Mas é um momento de convívio, de encontro, é um momento em que as pessoas estão mais abertas para conversar e também é uma tradição muito portuguesa que são as vintimas. Assim se apanhou o fruto da natureza, resultado da dedicação à vinha.